Ai meus amigos, a história do novo testamento resiste a um dos fins de semana muito triste em que meu e teu criador foi pendurado na cruz por amar você e eu e o povo preferiu trocar o criador com um criminoso não, não, Jesus sim, soltai barrabás, tirei da cruz barrabás, Jesus sim, barrabás, não, não, regai Jesus que seu sangue recaia sobre nós barrabás, não, não, Jesus sim, soltai barrabás, tirei da cruz barrabás, mas Jesus sim, barrabás, não, não, regai Jesus que seu sangue recaia sobre nós naquele dia, dia tão cruel em que meu criador foi pendurado na cruz a multidão preferiu a multidão preferiu soltar barrabás em seu lugar colocar o inocente Jesus Jesus naquele dia naquele dia dia tão cruel em que meu Jesus em que meu Jesus foi pendurado na cruz a multidão preferiu soltar barrabás em seu lugar em seu lugar colocar o inocente Jesus barrabás barrabás não, não, não Jesus sim soltai barrabás soltai barrabás tirei da cruz barrabás mas Jesus sim barrabás, não, 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 regai Jesus que seu sangue e seu sangue recaia sobre nós barrabás barrabás não, não, não Jesus sim soltai soltai barrabás direi da cruz barrabás mas Jesus sim barrabás, não, 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 regai Jesus que seu sangue que seu sangue recaia sobre nós que grande amor que grande amor Jesus sentiu por mim ao suportar aquela vergonha que seria pra mim hoje eu não tenho nada por agradecer meu Senhor limito-me apenas em adorar e dar meu louvor que grande amor Jesus sentiu por mim ao suportar ao suportar a vergonha que seria pra mim eu não tenho nada por agradecer limito-me limito-me apenas em adorar e dar meu louvor barrabás não, não Jesus sim soltai barrabás soltai barrabás direi da cruz barrabás Jesus sim barrabás barrabás não não regai Jesus que seu sangue recaia sobre nós barrabás não não Jesus sim soltai barrabás direi da cruz barrabás mas Jesus sim barrabás não não regai Jesus que seu sangue recaia sobre nós significa ele 1 1 Obrigado.